Olá pessoas, eu sou a Rubia do blog do casamento.com.br e o tema do vídeo de hoje é como informar os convidados sobre a lista de presente. No último vídeo sobre casamento sem festa, a Carolina Cristalli fez uma pergunta super pertinente lá nos comentários do canal. Olá Rubia, parabéns pelos vídeos, bem objetivos, obrigada. É possível sim, Carol. A forma mais discreta de você fazer isso é colocando lá no rodapé do convite de casamento o endereço do site de vocês. Lá você pode concentrar até outras informações como hotéis, salões de belezas para os convidados que são de fora e até, quem sabe, o teu cardápio de casamento para dar aquela animada na galera. Além do site dos noivos, os pais e padrinhos também podem ajudar a divulgar essa informação. É, de certa forma, uma função deles ali ajudar a esclarecer essas dúvidas dos convidados. Resumindo, tecnicamente, a forma mais elegante de informar sobre a lista de presentes é colocando essa informação no site dos noivos e no rodapé do convite, o endereço do site dos noivos ou então no boca a boca pelos noivos, pais e padrinhos de casamento. A mesma coisa vale também para quem for fazer cotas de lua de mel ou então prefere ganhar presente em dinheiro. Informe tudo nos mínimos detalhes no teu site e só indique no convite o endereço e no boca a boca. E é isso, gostou do vídeo? Deixa um joinha, se inscreva no canal e siga a gente nas redes sociais. Até a semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho